Guardas municipais estavam patrulhando ali perto da escola Zumbi dos Palmares quando uma denúncia chegou, ó, vai estar um lugar que tem droga lá, rapaz do céu. Eles foram verificar o condomínio Jardim Cristal, que é ali do ladinho, do ladinho, e encontraram muita droga por lá. O cachorro chegou a ser utilizado também para que eles pudessem dar uma verificada naquela região. Foram porções de cocaína e mais porções de maconha. Os guardas municipais estão ali fazendo patrulhamentos nas escolas, porque, meu, o que tem de traficante indo para as portas de escolas vender droga, está assustando, viu, cara? Está assustando. Então a guarda municipal está tendo que fazer essa intensificação. E você vê, ainda tinha maconha que estava pronta para ser cortada, para ser embalada, para ser separada nos pacotinhos e para poder ser vendida, né? O trabalho da guarda municipal deu um prejuízo considerável para os traficas ali, viu, irmão? Olha, Camargo, o Cairos é um cão que tem colaborado muito com a guarda municipal e também com o cidadão de bem. Tem encontrado várias drogas junto com a guarda municipal. Esta noite foram encontrados ali na rua Emílio Stinker, no Jardim Cristal, uma bolsa preta com 21 pinos de cocaína, 187 maconhas, mais tabletes, além de apetrechos. Ô, Jesse, como é que foi essa ação e como é que vocês chegaram lá no local? A gente, em patrulhamento pela Operação Vida nos bairros, né? O foco hoje é aquela região ali, tanto do União e do Cristal. A equipe foi parada para um cidadão, qual informou para a gente que dentro de um condomínio estaria os menores fazendo a traficância de droga ali. A equipe de prontos já deslocou até esse endereço, foi autorizado pelo porteiro a entrar no recinto, aonde, beirando o muro ali, o Cão Carlos conseguiu localizar essa bolsa aí já, com todo o material pronto para venda. Ninguém foi preso nem apreendido ali no local, né? Não, ninguém foi preso porque a população estava ali, criança, e não tem como você imputar a droga para ninguém, né? Porque somente se tivesse pego em fragante delito ali. Local extenso ali também, se não fosse o Cão, ficaria mais difícil para vocês encontrar, né? Sim, local muito grande, devido à extensão, teria que ter bastante guardas para poder fazer essa busca. Ressaltando que esse condomínio ali é fundo do Caique, né? Uma escola municipal ali, próximo a uma escola ali, onde está acontecendo o trafico de drogas. A Zumbi dos Palmares que fica ali no fundo. Agora é importante vocês ressaltar também que quem for pego com drogas ali nas proximidades tem um agravante, né? Com certeza, tem um agravante. E todo o tráfico de drogas próximo às escolas ali tem um agravante. É o trabalho de vocês, né? Sempre estar próximo às escolas, às UBSs, né? Para poder dar um pouco de tranquilidade para que as pessoas não façam o tráfico ali, né? Isso, a gente só ressalta aí que a população pode ligar no 153 ou no nosso sistema cidadão lá, que pode fazer a denúncia anônima que a equipe vai deslocar até o local. Sempre anônimo, o pessoal pode ficar tranquilo, né? Pode ser anônimo, tranquilo que a gente desloca até lá. Pode ser anônimo, tranquilo que a gente desloca a gente desloca.